E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Leite, e hoje eu trago um vídeo sobre meu review de 2018. Se vocês gostarem, deixem o like e se inscrevam no meu canal, eu tô quase batendo a meta de 50 inscritos. Então galera, é isso e fica com o review de meu 2018. Ah, tava chegando, papai Noel tá vindo aí. E o único presente que eu quero é você embrulhar do trem. Que demais! Ai, que delícia! Aqui quem já falou, teu papai Noel. Que é o bacalhauzinho? Que é o bacalhauzinho? Solta a batida! E aí Que é o bacalhauzinho? Então gente esse foi o meu revídeo eu sei que não foi aquele da hora mas fiz o melhor para ficar da hora Então galera esse foi o vídeo espero que gostaram deixem o like e inscrevam e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo e fui